Eu falo assim, eu coloco muito que o brasileiro começou a olhar mais para essa questão de viver de renda posterior a essas mudanças que a gente teve na previdência social. E que a gente sabe a vida inteira que a previdência social sempre foi um problema, que algum dia nossa geração não ia conseguir ter uma aposentadoria. Então eu relaciono muito essa disseminação do viver de renda, muito por causa disso, dessa tratativa que a gente viu nos últimos anos, acho que nos últimos 10 anos que vem mudando constantemente. Na verdade até um pouco mais, acho que começou lá atrás, ali nos anos 2000 já. Mas uma coisa que eu falo que é bastante importante, que eu acho que a maioria das pessoas muitas vezes não entende. Quando a gente fala de viver de renda, a gente não está falando só de aposentadoria, mas a gente está falando de uma liberdade financeira, que é talvez você chegar em uma fase da sua vida onde você consiga escolher o que você quer fazer. E que eu coloco que realmente eu vejo como o principal. Quando eu falo de abrir mão muitas vezes do que a gente faz hoje, que o brasileiro também tem muito isso, de vou gastar, vou viver, a gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã ou não. E foi uma coisa que você colocou aqui, Carol, que realmente eu acompanhei toda a fase que você teve, eu sei quanto foi difícil, aliás, posso imaginar, não consigo ter noção exatamente de como foi. Mas assim, você trouxe um argumento que é, a gente realmente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã ou não. Mas se a gente não se preparar para isso, a gente também não consegue passar bem por uma fase como essa. Não sei assim, imagino como deve ter sido essa fase sua também. É, curioso, porque assim, você falava da questão do INSS, da Previdência Social. Existe um estudo, eu não vou me lembrar exatamente agora dos números, mas existe um estudo de que antigamente você tinha basicamente, sei lá, cinco trabalhadores para cada aposentado no Brasil. E existe uma previsão de que em 2050 você vai ter menos de um trabalhador para cada aposentado no Brasil, ou até antes disso. Então, eu estou falando de aposentadoria, mas é muito bem colocado pelo que você disse agora. O dinheiro ele compra tempo, ele não compra saúde, ele não compra felicidade, ele compra tempo. E com o tempo aí sim você vai buscar fazer tudo aquilo que você deseja. Seja ter uma qualidade de vida melhor, seja para ter uma saúde melhor, passar mais tempo com a sua família, com seus amigos. Exato. Mas claro, dando a importância também ainda para o lado profissional. Eu acho isso, eu acho que o brasileiro ele tem, o sul-americano, mas eu acho que especialmente o brasileiro, vamos nos ater a nós, nós temos uma síndrome de imediatismo, né? Sim. E a gente quer tudo para ontem, a gente quer tanto, e aí você pode falar de vários aspectos, não só o financeiro, mas profissional, sobre vários aspectos, sobre vários ângulos, a gente quer tudo para ontem, né? E a gente não tem paciência de esperar as coisas acontecerem, né? E a mesma coisa acontece com o dinheiro, né? Quando a gente começa a lidar com a capacidade de poupança, lidar com aquilo que a gente consegue guardar para comprar esse tempo lá no futuro, a gente tem uma limitação muito grande, é quase que um pensamento contra-intuitivo daquilo que você pode alcançar lá na frente, né? Então você não consegue enxergar que o tempo, ele é o personagem principal quando você quer viver de renda em algum momento, quando você quer comprar esse tempo, né? Ou seja, a gente não consegue dimensionar a proporção de uma carteira de investimentos que se a gente tiver a disciplina de guardar dinheiro, de nos organizarmos financeiramente, e aí quando a gente fala de organização financeira, a gente fala de vários instrumentos dentro do planejamento, a gente fala da ferramenta de gestão de risco, que é um seguro de vida, a gente vai falar de alocações no multimercado, como você colocou, em renda fixa, enfim... Que é o que protege justamente se acontecer algo no meio do caminho. Exatamente, exatamente. Então assim, esses, como eu falei antes, esses personagens dentro da carteira, quando a gente consegue guardar e se organizar financeiramente, eles vão jogar muito a nosso favor com o efeito tempo, tá? E aí sim, a gente ter acesso a um recurso lá na frente, ou até muito antes disso, né? Você comentou assim, a gente não está falando só de aposentadoria, mas às vezes a gente pode falar de uma pessoa mais jovem, que quer ter X milhões de reais na conta para que ele consiga ter recursos suficientemente grandes para pagar as suas despesas e ele, consequentemente, ter mais tempo para outras coisas. Perfeito. Eu falo que, para mim, o principal assunto, quando a gente fala de independência financeira, é esse. É você ter a liberdade de você tomar a decisão do que você quer fazer. É você ter a liberdade de você tomar a decisão do que você quer fazer.